Mais um vídeo de finalização para vocês, e dessa vez completinho com secagem, então fica até o final para ver o resultado. Para a finalização, eu usei a escova polvo da Solta Beauty, que é ideal para cabelos crespos e cacheados. Os dentes largos e o design que lembram os tentáculos de um polvo, facilitam o desembarasse dos fios sem quebra, além de definir e dar volume aos cachos. Usei a toca difusora Solta Beauty para facilitar a secagem dos fios. Ela possui elástico ao redor, além de um laço para ajustar e impedir a saída do ar pelas laterais, e uma trava com elástico para acoplar o secador. O braço afunilado permite uma secagem rápida, eficiente e ao mesmo tempo com fris controlados, te deixando livre para fazer outras coisas, enquanto a toca difusora faz o trabalho de secar os seus fios. Além disso, você pode usar a parte acetinada da toca para quebrar aquele durinho do creme, causando menos atrito. Para finalizar, eu bati o secador só para ativar aquele volume que eu amo, e esse foi o resultado. Obrigado. 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 Obrigado.